Leonardo DiCaprio E no segundo lugar eu quero dizer que eu mereci essa boceta Porque eu sofri demais pra gravar esse filme Lá tava frio para um caralho, vocês não fazem ideia Dessa vez eu não tava no Titanic não Eu tava na porra do iceberg, tá ligado Ainda bem que eu já fui treinado pra isso Quando a Rose me deixou pra congelar naquela merda Fala mesmo, prenda-me se for capaz Chegando em casa eu vou girar o peão aqui Porque essa porra aqui tá boa demais pra ser verdade, tá ligado E é isso aí rapaziada, se eu conseguir conquistar a porra do Oscar Então você também consegue conquistar aquela gatinha lá que tu ama Não desiste mano A não ser que ela te coloque na friendzone que aí fodeu brother Pode deixar o Oscar ali Alfred Pô eu tô feliz pra carai mas Isso sei lá Isso tá estranho Ah que se foda eu preciso ter certeza Oi Sim eu ganhei, eu finalmente ganhei Ah que felicidade carai Vou botar lá na prateleira no lugar do teu Max Steel hein Se arruma aí galera, vamos levar o Oscar pra passear Ai antes que eu me esqueça crianças Nada de mexer no Oscar do papai tá Nada de encostar né Se alguém encostar no meu Oscar lá vai passear de barco com a Tia Rose Tá entendido? E aí E aí E aí E aí